Então pessoal, eu tô aqui com os meninos e a gente vai fazer um bolo com cabelo maluco. É! Pessoal, minha galera, Davi, Arthur, Daniel, Lucas. Cada um vai fazer uma função, tá? É, a gente vai fazer um bolo. Arthur, eu vou quebrar os ovos assim. Davi vai untar a forma. Vai ter o melhor bolo do mundo. Pra untar a forma, você tem que pegar um pouquinho da manteiga e espalhar, pessoal, espalhar. Espalha bem, vai ficar com tudo, viu? É nessa hora que eu compro o quebrou os ovos. Não, eu vou quebrar aqui. Aqui? Vou. Eu preciso de uma colher. Pessoal, não faça esse caso, porque eu sou criança. Vou botar aqui mesmo. Ah! Vou lembrir, abre. No dia vai cair. Abre mais. É só abrir o ovo aqui. Vem, 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 vem. Deixa eu abrir aqui. Aqui é novo. É só a gente. A gente vai novo. Pode abrir. Claro. Vai cair casca dentro, se você não fizer assim. Vou botar aqui. Ah! Puta, amor. Vou botar aí um pouquinho ali. Ah, só botar aqui. Ó, 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 pessoal, ó, ó. Ó, 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 ó. Então, pessoal, eu já espalhei por todo lugar. Vou espalhar aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Agora. Aqui, ó. É o último. Hum. Vai. Aqui. Eu pego aqui agora. Isso. Agora eu preciso da manteiga. Da manteiga lá. Isso. Então, fechou a loja aqui, ó. Foi assim que fechou. Manteiga. Manteiga. Duas colheres. Bota uma colher. Bota mais cheia. A forma já tá pronta. Pronto, pessoal. Esse tamanho de manteiga aqui, ó. A forma já tá pronta. Bota aqui dentro do meu. Vai mexer, vai mexer. Veste, mãe. Bota mais um pouquinho. Veste, você? Não. Bota. Isso. Deixa mexer. Não, tem que ser o mexer, né? Tem que ser forte. Tá pronta do bumbum. Mas a gente tem que fazer a massa. Só pra depois botar aqui na cola. Não, não será ainda. Aqui, ó. Bota a massa, né? É. Agora mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 mexe. Agora mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Agora bota o leite Daniel vai botar um leite um pouquinho Bota um pouquinho Isso Agora a Lupa bota um pouquinho Bota um pouquinho Bota um pouquinho Agora de novo mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Se vocês não notaram A gente tá de cabelo azul A gente tá fazendo um bolo De cabelo colorido Adorei Ficou a minha cara Adora Adora Agora coloca o outro Adorei, eu adorei Olha pessoal, como tá ficando Bota Bota Lucas É só potinho Potinho O nosso bolo vai ser de que? Chocolate É É O bolo vai ser de que? Chocolate? Chocolate Uou Que delícia Deixa mexer Mexe Mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Isso Viu? Sobre aí, Davi Então pessoal Então pessoal Então vocês viram o leite marrom Por cima de mim Tô todo molhado de leite Bota o resto do leite Bota o resto do leite Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Pepe Ui, bateu, tu foi amor Sei Na máquina Pega, dói o braço Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Tá vendo pessoal? Quem disse que homem não cozinha? Homem é cozinheiro, profissional Quero ver tutu Quero ver Quem disse que em lugar de mulher é só na cozinha? Eu Aqui cada um faz uma atividade Mas assim André, mexe, 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 mexe Sem parar, mexe, 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 mexe Eu tô brincando e rindo Depois do segundo dia Uma pequena cirurgia Bichinho pessoal Sofreu tanto Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Nosso A gente vai botar o A massa Dentro da forma Eu ligo Eu ligo fogo Não é perigoso Não pode mexer em fogo Vamos lá botar Sobe mais, dá para começar a ouvir. Delícia! 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 Já está ficando cair, está vendo para um lado. Está vendo? Está vendo para um lado aqui, olha. Eita! Eita! Um beijinho! Que coisa, minha irmã, que é isso? Segura! Segura, minha irmã. Pronto, minha irmã. Vamos botar lá, vamos botar lá. Vamos botar lá, pessoal. Vamos botar lá, pessoal. Abre o forno, pessoal. Abre o forno, pessoal. Abre o forno, pessoal. Pai! Preciso de uma ajuda extra. Eu acho que vou deixar a nossa lá. Eita! Isso! Isso! Eita! Eu vou ver. Eita! 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 Olha que coisa linda de mãe. Dança, 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 dança. Dança, Daniel. Dança, 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 dança. Vai, Davi. Olha que coisa linda. Olha o cabelo dele. É meus amores, minha gente. É meus amores. Eu precisei sair e ela ficou aqui. Eu vou mostrar a minha esposa. Ele vai contar a história a vocês. Eu fico com qualquer uma criança, mas Elisa hoje me surpreendeu. Enquanto a mãe dela não estava, ela ficava chorando o tempo todo, me chamando pela mãe dela. Em um momento, ela saiu da sala se arrastando com as quatro perninhas, duas pernas e braços, claro, né? Lógico. Mas só se arrastando até a cozinha. Ela não encontrou a mãe. E por incrível que pareça, ela voltou e entrou no quarto. Foi olhar na cama. A mãe dela não estava. Ela caiu no choro. Foi, mãe? Foi, amor? Estava com saudade dela, mamãe? Foi? Só tenho ela de menina, gente. Só tenho ela. Só ela que não pintou o cabelo de azul. Foi, mãe. Foi, mãe. Foi. Você gosta do meu cabelo? Tá quente, rapaz. Tá quente, rapaz. Tá quente, rapaz. Vê que beleza. Vê que beleza. Foi as crianças que fez. Parabéns. Parabéns. Agora, Carol vai colocar o recheio. Olá, amor. Olá. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Agora é minha costa. Vou lutar em testes. 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 E cortando. E cortando. Segura para não cair. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Minha mãe foi evitada de cantar, mas ela fez o que foi errado. Vê se ele deixou. Agora. Ela vai botar o recheio. Aqui, ó. Vou mexer no bolo aqui. Depois vai pegar a parte do outro bolo. E vai se alantar. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Tu tá da frente, Lu. Tira a cabeça, Lu. Tira a cabeça, Lu. Uhul. 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 Quando botar de volta, todo mundo bate palma, hein? Meu Jesus, tu és bom. Tá errado, Lu. Tá errado, Lu? Deixa. Essa parte é pra cá. Não, Lu. Esse mais alto é desse lado. Deixa. Já grudou. Tá sim, agora. Deixa pra lá. Uhul. 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 Tu és tudo pra mim. Tu morreu e ser mais vivendo. Uhul. 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 Tá bom. A bola de cima. É. Uhul. 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 Chora! Só olha! Tudo que eu quero agora é só chorar! Só chorar! Só! Só chorar! Chore não, meu filho! Chore não! Chore não, meu filho! Olhe! 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 Está trancho, mas ninguém pode falar nada. É normal. Olhe! Olhe! Queimou, foi. Você ficou com a mão no meio. Então, pessoal, esse convite. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pessoal, estou falando de um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou fazer. Vamos fazer. Vai comer o que está dentro. Mata o que está te matando. Mata o que está te matando. Tá. Aqui não. É lá. Aqui só pode comer quando o bolo tiver frio. Senão dá dor de barriga. Toma, toma, colher. Toma, tô. Tá comendo, tá comendo. Esse bolo, quem foi, foi os meninos. E aí? 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 Oi, mamãe? E aí? E aí, mamãe? E aí, como não, mamãe? Como não? Então, eu só tenho outro nesse, eu só tenho outro nesse, eu nem ponho, eu nem posto nesse.